E aí pra você identificar na tela, com o cabelo, é o Léo Grego, hein? O carequinho calvo ali é o Denison Santos. Calvo é brincadeira, né? O cara é carequinha. Anderson Ulisses é o árbitro central. Luta de MMA agora, hein? Já está valendo o primeiro round. O Leonardo começa chutando baixo ali. E aí o Leonardo escorregou, não entendi bem o que houve. Não entendi bem o que houve ali com o Leonardo. O Leonardo escorregou ali, aparentemente. E lesionou. Olha, nunca vi, sinceramente, tão rápido assim uma lesão. As lesões acontecem. Lesões acontecem, a gente sabe, né? Mas, realmente, foi rapidíssimo ali. Infelizmente, o Léo Grego se lesionou, né? Correção, então, declarado vencedor o Denison, né? E aí E aí E aí Obrigado.